Idioma e cultura nada parecidos. Em comum, a busca pelo aprimoramento do ensino. David Mário Zemerik é alemão e já está bem adaptado por aqui. Fala bem o português. Com o intercâmbio no Superior Tribunal de Justiça, ele pretende aprender mais sobre o poder judiciário brasileiro e, com isso, enriquecer o currículo. É uma experiência muito interessante também no sentido de poder comparar com a situação lá na Alemanha. Isso é muito interessante. Eu acho que isso é cada vez mais importante no mundo que é tão globalizado, em que tudo é internacionalizado, também em direito. É muito importante saber como funciona em outros países, comparando. Acho muito importante isso. A iniciativa de oferecer essa oportunidade a estudantes estrangeiros é pioneira entre os tribunais superiores do Brasil. A vinda de David foi possível graças a um acordo cultural assinado com a Alemanha em março deste ano. Para o presidente do STJ, ministro Aripar Gendler, a parceria é importante para divulgar a organização e os bons resultados do nosso judiciário. É muito importante que os outros países saibam o valor do judiciário brasileiro. O nosso judiciário tem problemas, mas é preciso que os outros países saibam que a nossa Constituição assegura ao poder judiciário, especialmente aos juízes, todas as garantias para o exercício da magistratura. Para ter o estágio reconhecido pela Universidade Alemã, o futuro advogado é obrigado a cumprir um cronograma rígido de estudos e visitas. E mais, precisa escrever um artigo jurídico a ser publicado nos dois países. O primeiro gabinete do STJ a possibilitar a troca de conhecimentos é o do ministro Sidney Benetti. O magistrado é o orientador de David. Para o estagiário, se ele está pensando no Brasil, seja para a área da advocatícia, por exemplo, ele já tem uma visão local de como as instituições funcionam, como são os processos, como é a atividade, como é o meio jurídico brasileiro, como são os tribunais. Isto tem a impressão de que é uma visão muito importante para quem pretende se destinar a este tipo de atividade específica. Isso para o tribunal é muito importante, porque abre o conhecimento do tribunal no exterior. A organização judiciária é sempre difícil de ser compreendida de um país para outro. De modo que essa presença aqui, eu acho que vai trazer um pouco mais de conhecimento para o nosso tribunal e para a própria organização judiciária brasileira. O contato direto com processos e decisões no Tribunal da Cidadania tem deixado o estagiário motivado e cheio de planos. Eu gosto do Brasil e eu quero me especializar em direito brasileiro, para poder consultar alemães que têm interesse em saber mais sobre o direito brasileiro. A oportunidade, abraçada com afinco pelo jovem alemão, pode abrir caminhos para universitários de outras partes do mundo. Eu acho que qualquer estudante em todo o mundo deve, se tiver uma oportunidade, assim, tentar de fazer, porque é muito importante em geral, não só em direito, em outras áreas também. Obrigado.